Olá, queridos e queridas, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Laíse, estou aqui para te receber e te desejo um bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí chegando para assistir mais uma aula. Já pegou seu material? Já está com tudo separadinho aí, seu caderno, seu lápis, para anotar alguma informação necessária, alguma informação nova que você quiser aprender nessa aula hoje? Então, você que é aluno da EJA, seja bem-vindo e você que não é, também seja bem-vindo à nossa aula hoje, que já vai começar a nossa aula de História e Geografia. Você deve estar aí já preparado para começar a nossa aula e nós vamos começar ela com uma mensagem que fica aí sempre para a nossa reflexão inicial e a mensagem de hoje que foi escolhida diz assim, o erro nem sempre determina o fracasso, mas a insistência pode levar ao sucesso. Olha só essa mensagem hoje para trazer uma motivação para você, porque às vezes quando a gente erra, a gente fica assim tão para baixo, né? Acha que fracassou, mas nem sempre o erro quer dizer fracasso. Às vezes quer dizer que a gente só precisa tentar de novo de uma forma diferente. Mas a insistência, sim, ela pode levar ao sucesso, porque se a gente tenta de novo, de uma nova forma, vai tentando ali de forma diferente, consistentemente, criando uma consistência naquilo que nós queremos, com certeza nós temos mais chance de alcançar os nossos objetivos. Então, com essa mensagem, com essa reflexão, quero te desejar sucesso e que você fique bem e dizer que é muito bom ter você conosco aí do outro lado da tela, viu? Receba todo o nosso carinho e que nós continuemos bem, né? Tanto vocês como nós aqui, que a gente consiga caminhar aí durante esses caminhos aí da educação nas nossas aulas. E aí vamos começar os nossos estudos sobre história e geografia. E aí, hoje nós vamos investigar os meios de comunicação. A imagem aí já nos mostra um pouco do que são os meios de comunicação. E essa investigação que nós vamos fazer sobre eles, são os nossos estudos que vamos fazer hoje. Os meios de comunicação que estão tão presentes na nossa vida, no nosso dia a dia. E aí nós vamos começar com aquelas perguntinhas do início da aula, para você já ir calibrando o seu cérebro, sua mente aí, e se concentrando no assunto que nós vamos estar falando na nossa aula durante esse tempo. Quais são os meios de comunicação que você conhece? Para e pense aí. Quais são os meios de comunicação que você conhece? Os primeiros que vêm à sua mente. Quais as vantagens dos meios de comunicação para a nossa vida? E quais as desvantagens dos meios de comunicação? Você já parou para analisar? Porque quando nós falamos nas vantagens, a gente pensa logo, né? Ah, porque nos ajuda a nos comunicar. A gente não precisa mais ir até a casa do outro para mandar informação. A informação chega mais rápido. Mas e as desvantagens? Nós já paramos para pensar nisso? Você já parou para pensar nas desvantagens dos meios de comunicação? No modo que eles são utilizados? Ou eles só têm desvantagens se forem mal utilizados? Vamos pensar sobre isso. E quais são os meios de comunicação que você mais utiliza hoje em dia? Ou será que tem alguns que você utiliza mais ou menos? Ou na nossa sociedade, será que tem algum que é mais utilizado? Alguns que já deixaram de ser utilizados ultimamente? Então, vamos lá. Sobre tudo isso que nós vamos falar na nossa aula hoje. Então, essas perguntas, como foi para você começar a pensar sobre esses meios de comunicação? Vamos descobrir mais sobre os meios de comunicação? Então, se você ainda não conhece esse termo, o que significa os meios de comunicação, hoje está aí falando, essa prova está aí falando de meio de comunicação? E só comunica no meio? Como assim? Eles representam os veículos, os instrumentos utilizados para difundir, ou seja, para espalhar a informação entre os homens. São os exemplos, o rádio, a televisão, o telefone, o jornal, a revista, o cinema, dentre outros. Então, tudo isso que é usado para levar a informação de uma pessoa para a outra é um meio de comunicação. Por exemplo, uma carta é um meio de comunicação mais antigo. O pombo-correio, antigamente, era um meio de comunicação? Não é um animalzinho treinado? Ele não levava a informação de uma pessoa para a outra? Pois é, esses meios de comunicação são representados por esses veículos, esses instrumentos que servem para isso. Se leva a informação de uma pessoa para a outra, são os meios de comunicação. Eu tenho certeza que se eu estivesse na sala de aula, ia ter algum engraçadinho que ia dizer assim, ah, então a minha vizinha, ela é um meio de comunicação, porque ela leva a informação que é uma beleza. Eu sei, mas nós não estamos falando de pessoas aqui, tá bom? Porque somente de instrumentos, de objetos. Vamos deixar aquela vizinha fofoqueira para lá, tá? Vamos falar aqui só dos objetos. Então, a partir do desenvolvimento das ciências e das novas tecnologias, os meios de comunicação têm avançado significativamente, proporcionando a difusão, ou seja, o espalhamento dos conhecimentos e da comunicação no mundo. Então, o jornal serve para levar a informação para as pessoas, a televisão, a internet, o rádio, todos esses que estão sendo mostrados aqui na imagem, não servem para isso? Para levar a informação? E todos eles não foram criados a partir do desenvolvimento da ciência, das novas tecnologias? E em um certo momento da história, eles não existiram. Mas, com a invenção de certas máquinas e até a invenção deles próprios, aí é que eles foram inventados, passaram a existir e ser utilizados dessa forma para levar a informação, para serem esses meios de comunicação, esses veículos de comunicação entre as pessoas. E aí é que acontece esse avanço nessa área da difusão do conhecimento. Por quê? Se não tem como espalhar o conhecimento, difundir, ele só vai ficar restrito a uma certa parcela da população, ou restrito a certas pessoas. Porém, quando eu tenho um conhecimento que é divulgado em um jornal, em uma TV, várias pessoas vão ficar sabendo, e aí sim é que aquilo vai se tornar mais democrático. Agora vamos entender o que é que significa comunicação. Na comunicação, nós temos o emissor, ou locutor, que é aquele que emite a mensagem. Já o receptor, ou interlocutor, é aquele que a recebe. Então, para que haja comunicação, precisa haver esses dois elementos aí, dois personagens. O emissor e o receptor, que também pode ser chamado de locutor, que é o que envia, e o interlocutor, que é aquele que recebe. E o canal de comunicação designa o local ou o meio pelo qual a mensagem será enviada do emissor para o receptor. Então, o canal de comunicação aí pode ser esse meio de comunicação entre o emissor e o interlocutor. O emissor e o receptor. Porque para que a mensagem chegue de um até o outro, é necessário que exista um canal de comunicação, né? Onde essa mensagem chegue até ao próximo, ao receptor da mensagem. Nesse caso, aí também é necessário que a mensagem seja clara, que não haja ruídos, que não haja obstáculos, que seja um bom canal de comunicação, para que essa comunicação seja feita da forma mais clara, objetiva e mais eficaz o possível. Essa linguagem da comunicação, ela pode ser escrita quando é, por exemplo, feita através do jornal, da revista, da carta, da mensagem escrita. Pode ser sonora quando vem através do rádio, do telefone, de uma ligação, ou através de um áudio que você manda, é uma mensagem sonora, uma linguagem sonora. e pode ser audiovisual, quando aí ela une o som e a imagem ao mesmo tempo. No rádio ou no cinema, no rádio que é o som, e no cinema que é os vídeos que nós vemos. Então, a linguagem, sendo desses três tipos, cada vai ter o seu meio de comunicação mais apropriado. Porque eu não posso, por exemplo, colocar um áudio em um jornal. Ou não posso colocar um som, é, já falei, um som no jornal. Porque não vai ter como eu escutar aquilo, porque o jornal é apropriado para a linguagem escrita. Então, para cada meio de comunicação, para cada tipo de linguagem, tem o seu meio de comunicação mais apropriado. E eu não posso, por exemplo, colocar nada escrito para ser transmitido no rádio. precisa ser sonoro, precisa ter um áudio ali que vai ser passado no rádio. Vai precisar de alguém para ler aquela mensagem. A história e origem dos meios de comunicação surgem da necessidade humana de se expressar. Na pré-história, a arte rupestre, que são aqueles desenhos primitivos dentro das cavernas ou grutas, já apontam essa importância na vida dos homens. Desde o surgimento da escrita e do alfabeto, o homem vem desenvolvendo maneiras de expandir o conhecimento e criar uma cultura humana. Pois é, o homem sempre teve essa necessidade de se expressar, de mostrar o seu conhecimento, de passar o que ele sabe, o que ele conhece, o que aconteceu com ele para outras pessoas. De deixar a sua marca na história. E, desde o surgimento da escrita e do alfabeto, ele vem desenvolvendo essas maneiras de expandir o seu conhecimento, de criar uma cultura humana. E os meios de comunicação surgem exatamente dessa necessidade. Justamente para expandir, para enviar essas mensagens para que o seu conhecimento chegue cada vez mais longe. Então, se eu escrevi, se eu aprendi a escrever, criou a escrita, então, ele já cria uma forma de enviar aquela escrita para outro lugar. Aí, criou-se a carta, o bilhete. a partir disso, já se criou o telégrafo, que é um meio de comunicação mais avançado. A partir do telégrafo, o telefone, que aí não são mais só sinais, pode-se ouvir a voz da pessoa. E aí, foi se desenvolvendo até o que nós temos hoje, onde eu posso enviar não só a voz, mas a pessoa pode me ver ali ao vivo, me ver e me ouvir ao vivo. Eu posso tirar uma foto e mandar para a pessoa. Tudo isso porque nós temos a necessidade de mostrar para os outros aquilo que nós conhecemos, aquilo que nós vemos, que nós passamos, que aconteceu conosco. E essa necessidade não é de hoje. o homem primitivo lá na pré-história também tinha essa necessidade. Porém, ele utilizava as ferramentas que tinha naquela época. Isso é justamente o que nos difere dos animais, ou seja, a criação de uma cultura gerada pela comunicação humana. As espécies animais não possuem uma linguagem que os permitam criar culturas, crenças e tradições que serão passadas de geração em geração. Então, isso que o homem foi criando e que já foi sendo passado ao longo dos séculos, dos milênios e foi sendo construído, não é visto, não é notado nos animais, mesmo quando são estudados. não existe essa necessidade de passar o conhecimento, de construir uma cultura, de ter uma comunicação dentre eles, mesmo que sejam da mesma espécie. A comunicação que existe, que pode vir a existir, é somente para garantir a sobrevivência ali durante algum tempo, para mostrar onde existe o alimento ou algo do tipo, para mostrar quem é que manda, se existe algum perigo ali, mas não exatamente não para criar uma cultura, para passar um conhecimento, criar uma coisa nova. E aí, a existência da linguagem é que nos fez ter essa capacidade de criar essa cultura e as tradições, crenças que são passadas de geração em geração. Foram séculos de desenvolvimento até chegarmos ao ponto de comunicação em que chegamos. Ou seja, na era das tecnologias da informação e da cultura de massa, esses meios representam, em grande parte, fatores de desenvolvimento da sociedade humana, uma vez que disseminou e continua disseminando, ou seja, espalhando o conhecimento pelo mundo em diversos tempos e espaços. E olha aqui a imagem que nós temos, representa exatamente isso. Essa cultura, essa necessidade de expressão, de passar o conhecimento avançou bastante. Nós vivemos na era das tecnologias da informação e da cultura de massa. O que isso quer dizer? É que as tecnologias estão se voltando para transmitir a informação. Estão se aprimorando cada vez mais para se transmitir essa informação. Porém, como se mostra aqui na foto, na imagem, o ser humano está cercado de informação por todos os lados. E ainda faltou um celular aqui na imagem, porque aqui tem TV, tem rádio, jornal, revista. Faltou celular e computador aqui ainda na imagem. São os meios por onde nós recebemos informações e não é só, e não vai ser somente de uma forma, um de cada vez. às vezes, uma pessoa está no celular, atende a pessoa no celular ao mesmo tempo que assiste e às vezes, dependendo da condição da pessoa, ela está no celular assistindo e ainda está no computador ao mesmo tempo. Fazendo três coisas, recebendo informação de três aparelhos eletrônicos ao mesmo tempo. e aí isso pode gerar até até desvantagens, né? Porque o nosso cérebro não foi projetado, não tem essa capacidade de processar tantas informações ao mesmo tempo. o correio é considerado um dos mais antigos meios de comunicação, sendo que os egípcios já utilizavam para enviar documentos e cartas. Lembra que eu falei? A partir da invenção da escrita, já foi inventado um meio de comunicação que eram as cartas e os documentos enviados para um lugar. antigamente as aves como pombas e corvos eram utilizadas para o envio das mensagens. Então não existia uma empresa de correios, mas existiam os animais que eram treinados para enviar as mensagens. Com o desenvolvimento dos estudos sobre eletricidade no século XVIII surge o telégrafo, instrumento ligado por fios que enviava mensagens a longas distâncias. Esse instrumento foi considerado uma das grandes revoluções nos meios de comunicações, sendo um dos primeiros sistemas modernos de comunicação. Por quê? Antes do telégrafo, as pessoas só podiam se comunicar a longas distâncias por carta e aí se mandava uma carta hoje para daqui a muitos anos, daqui a vários meses a carta ia chegar lá e aí depois a pessoa respondia e levava mais outros meses para a carta voltar. A resposta daquela carta. Imagine aí se fosse uma notícia que você queria saber logo, uma resposta que você precisava receber. Ia levar um bom tempo para aquela resposta chegar, você ia ter que esperar. então o telégrafo ele enviava mensagens a longas distâncias através de um código, mas aí a eletricidade com certeza chegava mais rápido numa longa distância do que as do que as cartas, do que uma pessoa ainda levar uma carta. Então isso ocasionou uma grande revolução nos meios de comunicação. E aí no século XX o rádio e o telefone foram evoluções do telégrafo. Por meio de ondas eletromagnéticas o rádio foi criado e utilizado para propagar as informações bem como para servir de entretenimento com as músicas e radionovelas. Ele foi importante instrumento de comunicação utilizado durante os períodos de guerra. O telefone representou a evolução do telégrafo. Esse instrumento ligado por fios emite mensagens de voz a longas distâncias em tempo real enquanto os telégrafos só enviavam desenhos ou mensagens de texto. Diferente do telégrafo o telefone se expandiu sendo muito utilizado atualmente. Porque o telégrafo para ser utilizado a pessoa precisava conhecer o código que significava cada letra não é precisava se especializar para poder utilizar aquilo. Já o telefone não. A pessoa simplesmente falava e a outra de lá ouvia exatamente o que a pessoa falava. Ele não precisava conhecer um código que significava os símbolos que significava cada letra para enviar. E aí assim por isso o telefone se expandiu e foi sendo muito mais utilizado do que o telégrafo. E aí nós vemos os tipos de telefones que foram surgindo ao longo do tempo ao longo dos anos. E esses telefones aqui o mais antigo era esse um telefone fixo de parede onde a pessoa colocava uma parte no ouvido e a outra ficava ali. E aí foi evoluindo. Talvez algumas pessoas que estejam assistindo a esta aula nunca tenham visto nem utilizado esses outros tipos aqui de telefone fixo. Telefone de disco. Mas essa aí foi a evolução do telefone até os dias de hoje que nós utilizamos o celular que é o telefone que não tem teclas. Nos séculos 20 e 21 a televisão e a internet foram e continuam sendo os principais meios de comunicação. A televisão é um instrumento de reprodução de som e imagem simultâneos que funciona por meio de ondas eletromagnéticas. A televisão funciona semelhante ao rádio. Porém, o rádio só transmitia sons de voz ou de música. Já a televisão transmite da mesma forma o som e a imagem. E aí também foi uma revolução porque agora as pessoas podiam ver o que estava acontecendo lá no estúdio ou lá no lugar onde estava sendo gravado, onde estava sendo transmitida aquela notícia. Já a internet representa um sistema global de redes de computadores que utiliza das mais variadas tecnologias de rede eletrônica, sem fio e a fibra ótica que é o mais recente, que também é o mais rápido onde ainda está sendo instalado em alguns lugares. Que é exatamente essa rede de computadores. Os computadores estão sempre interligados uns aos outros e por onde as informações estão sendo transmitidas. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Qual dos instrumentos de comunicação, dos meios de comunicação que foram vistos aí é o que você mais utiliza e o que você gostou de saber da história ou de como eles foram construídos, de como eles foram utilizados? você sabia que os correios já eram utilizados desde a época dos faraós, desde os egípcios? Pois é, todas essas informações são o que nós trouxemos aí para você aprender sobre os instrumentos de comunicação, sobre os meios de comunicação e nós vamos continuar estudando sobre isso nas próximas aulas mas eu espero que você tenha aprendido algo novo que você tenha gostado na nossa aula de hoje espero que você fique bem fique com Deus e vou deixar aqui mais uma mensagem final de que quando Deus muda os nossos planos é porque algo vai melhorar então confie muito obrigada por ter ficado até aqui um abraço para você fique com Deus e até mais tchau tchau